Olá irmãos e irmãs aqui da Casa de Preto Velho, mais uma vez fazendo vídeo, no vídeo de hoje eu vou ensinar um banho excelente para em 2023, você que quer ter abertura de caminhos, você que quer ter prosperidade, tanto financeira como amorosa, prosperidade de saúde, prosperidade de alegria, fala para mim, escreva aqui no comentário, quem não está passando por isso? Muitas vezes vem uma piada, alguém dando risada, fica sem motivo de dar risada, porque está interiormente triste, pode até estar dando um sorriso, mas dentro está triste, então vamos tirar esse bloqueio, vamos pisar em 2023 com o pé direito, com a energia toda, com o fundamento maravilhoso das nossas lindas ervas que Deus nos deu? Faça esse banho que vai melhorar 100%, mas levem a certo que eu vou falar até o final do vídeo, tá bom gente? Peço que deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe aqui na Casa de Preto Velho. Já quero agradecer de primeiramente a todos vocês que são inscritos, hoje eu recebi um e-mail do YouTube, a Casa de Preto Velho, os canais de simpatias, os 100 melhores canais de simpatias aqui do Brasil, eu tenho que agradecer imensamente a todos vocês que sem vocês não seriam nada, nós somos uma família só, tá gente? Gratidão sempre, gratidão sempre. Vamos lá para o vídeo. Primeiramente, vocês vão ferver uma água, depois dessa água fervida, o que vocês vão precisar? Vocês vão precisar de alecrim, quanto de alecrim? Um punhado, vocês vão jogar um punhado de alecrim. Vamos pegar, esse daqui é canela em pó, vamos pegar canela em pó e jogar um pouquinho de canela em pó, gente. Depois da canela em pó, esse vem o segredo, ó, louro. Eu comprei o louro fresco na feira. Caso você tenha ele seco ou aquele saquinho, também pode, tá bom gente? Eu vou jogar três folhas de louro, porém, se você tiver um saquinho, joga um punhado de louro também, que não tem problema. E o cheiro já está maravilhoso, já. O que vocês vão fazer? Vocês vão deixar ferver, e quando ferver, vocês vão desligar o fogo. Desligou o fogo, deixa tampado a chaleira, ou com algum prato, alguma tampa, durante uns 10, 15 minutos. Feito isso, gente, o que vocês vão fazer? Vocês vão mentalizar a força que vocês precisam. É a prosperidade, é o dinheiro, a abundância, é o amor, é aquela angústia que você tem que sair dentro de você. É que nem eu falei no começo do vídeo. Se você muitas vezes vê os outros dando risada, alegre, você não consegue ter essa energia, voltar a ser da pessoa que você era antes, linda e maravilhosa, pegue isso de novo, coloque aqui no banho a sua intenção, a sua energia, que vai dar certo. Tá bom, gente? Mentalize. Depois de feito isso, desligue o fogo. Mentalize. Quando você vai colocando as ervas, você já vai mentalizando. Depois de tampado, 10 minutinhos, você vai coar essa água, aí vai sobrar as ervas, e as ervas você vai pegar e jogar na terra. Pode ser numa praça, pode ser num vaso, pode ser numa terra, gente, num jardim, tá bom? E a água você vai jogar da cabeça pra baixo. Quando você estiver fazendo esse banho da cabeça pra baixo, você já vai mentalizando a sua saúde, a sua fortuna, a sua prosperidade, a sua alegria, tudo rejuvenescendo novamente, prosperando e assim por diante. Gente, esse banho pra começar 2023 é excelente, maravilhoso. É banho de preto velho, né, gente? Então não tem nenhum o que falar, tá bom? Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, se inscreva no canal. E muito obrigado novamente, casa de preto velho, entre os 100 melhores do Brasil, em simpatias. Compartilhe, deixe aquele like pra ajudar nosso canal, gente. E aquele axé maravilhoso, como sempre, de nosso pai Oxalá, e nas forças dos pretos velhos e das pretas velhas. Axé, obrigado.